O que foi? O quê? Você viu elas? Elas estão aqui? Por favor, diga que estão. Elas quem? As gêmeas! Não, elas não estão aqui. Ah, meu Deus, elas desapareceram! Gina! Zana! Meninas! Meninas! Juhu! O que é isso? O que é isso? Nós vamos encontrá-las É mesmo, elas não podem estar muito longe Vamos falar sobre isso Quando foi a última vez que viu elas? Deixa eu ver Ontem, perto daquelas bolhas Elas me empurraram e eu fiquei brava E disse pra elas sumirem Ai... Tem razão ela dizer isso Minha ouviria isso Quem imaginaria que elas iam seguir ao pé da letra? E o que aconteceu depois? Então você apareceu e começou a falar sobre o Doc e o dinossauro solitário Que se déssemos uma boa olhada nele, então... Você é o dinheiro da hora! E aí? 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 E me lembro o dia que Tina falou as primeiras palavras Ou foi a Dona? Guga Bagga Não, não! Sei lá o que significa É fácil. Significa o círculo brilhante está brilhando nos meus olhos e está doendo. Como você sabe disso, hein? Eu também sou gênia. Treze de nós fomos chocados ao mesmo tempo. Somos treze gênios. Vamos andando, pessoal. Temos um longo caminho pela frente. Ei, o que significa gugutles cologru, hein? Ah, isso quer dizer nunca deixe o vovô três chifres bravos. Tem certeza de que é isso? Não, mas é um bom conselho. Pode acreditar. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Elas estão em algum lugar por ali, tão pequenininhas, tão cansadas, tão assustadas Wow! Ah! Elas não conseguiriam atravessar para o outro lado! Ah! Espere! Lembra quando elas brincaram perto das bolhas? Talvez elas tenham soltado o grande foço! Vem, vem, vem! Não é difícil! Venham, venham! Cada coisa que eu tenho que fazer pela família! Uau! Ei! Até que isso é legal! Ei, vamos lá! Eu te ajudo! Ei, você vai conseguir! Basta não ficar olhando pra baixo! Ai, não! Não! Não faça isso! Ai, espera aí! Não olhe pra baixo! Não olhe pra baixo! Tchau! Ah! Nada mal pra uma primeira tentativa! Vem, eu gostei! Vem! Vem pra cá! Vem! Espere por mim! Espere por mim! Ah! Deu certo! Ah! Caminho mais comprido pra voltar! Nossa! Nem mesmo o vovô consegue alcançar aquelas árvores! O meu pai consegue! O meu pai consegue! Como? Do jeito dos três chifres! Ele derruba ela! É isso! Uma destas árvores? Eu acho que não! Ah, é? Então, veja isso! Ah! Ah! Bela tentativa! Bem convencido! Isso não parece um tronco de árvore! Não parece mesmo um tronco de árvore! E esse barulho não parece ser de um tronco de árvore! Não! 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 Ah! Não é um tronco de árvore! Ah! 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 Vem! 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 Vem aqui! É, acho que conseguimos escapar dele.